A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela te vivifica no momento certo E aí eu passei esses seis anos da doença do Davi em paz Eu afirmo isso Isso, em descanso Eu afirmo isso que eu falo assim Mesmo que tenha tribulação e doença Você é capaz de viver a paz de Deus Aleluia Você consegue viver se você estiver firme na palavra Não adianta desejar só, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei Eu fazia o selar Não temerei É O selar Porque tu estás comigo Isso A tua vara e o teu cajado Me consome O que é o selar? O selar quando você lê o sal Você vê essa palavra É selar entre parênteses E essa palavra Ela é sempre No original No desdobramento dela Ela é o entendimento de que para Para Não continua não Para Reflete Medita Internaliza O que você está lendo Se apropria E aí Você pode fazer isso que a Rosângela está falando Assim Inspira Vamos lá Aí expira E vai fazendo isso Vai projetando isso Não tem terapia melhor Quando eu entrei no centro cirúrgico Há um tempão atrás Há anos atrás A médica falou assim Para mim A anestesista falou assim Você conta de 10 Contragem regressiva E você vai apagar Eu vou lá perder meu tempo Para ficar 10, 9, 8 Nada disso Eu fiquei O senhor é o meu pastor Fui Ai, muito bom Comigo funciona também com louvor É sempre quando eu estou assim Com momentos de dificuldade Eu sigo mais cantando Até as vezes A gente viu a noite de insônia Que eu estive assim No hospital Começava cantar Descansarei Pois sei Aquilo ali acalmava Assim funcionava muito Para mim E cantar Porque os louvores São palavras de Deus Claro Porque tem louvor Que é do homem Não é de Deus E louvar o pagamento É a palavra de Deus Cantar Daí E você Marmota É É É É Criar E começa a musica É tão Tético Não Tético Isso Teve um culto jovem Que a gente fez isso Cada um vai ler um versículo Gente Foi um fluir Cada um cantava Na sua melodia E lendo a palavra Nossa Ai que lindo Que bom né Muito bom Gente olha É por isso que eu digo Mente de Cristo É uma maravilha Porque é tão criativa né Mente de Cristo É assim Canta o salmo Ah mas eu não conheço Essa música Que Você cria com teu espírito Cheio do Espírito Do próprio Deus Isso Cante conosco O Paulo fala isso né Farem uns aos outros Com salmos Linos Cante Cante Nós tivemos o estádio de mulheres Na igreja essa semana E eu tava lá Lavando as xícaras Nem inventando Lá as minhas músicas Cantando Daqui a pouco chega uma irmã Com um passinho de Sei lá o que Aí ela Márcio Uuuu Não jogou a xícara Essa semana Gente Valorizar mais as pessoas Do que as coisas É isso aqui Que a gente já tava fazendo É Exatamente E a gente tem vivido dias Que as pessoas estão Invertendo tanto isso né É assim Eu vejo assim Até na educação dos filhos Principalmente assim Quantos pais hoje em dia Se preocupam tanto Em dar tudo Pros filhos Coisas materiais Mas é competição da escola né É Coisas materiais E dar a dar Tudo que a criança quer Ou tudo que Né E não dá o essencial Não valoriza aquilo que ela tem Não para pra ouvir Pra escutar Aquela criança tá precisando Né Exato A energia você falou Algo incrível Porque Eu creio Que começa na nossa casa A gente Né A nossa primeiro O nosso primeiro ministério Começa lá na nossa casa Né E nosso primeiro serviço E a gente vai vendo Os nossos filhos Às vezes O João tá com uma mania Eu falo Meu filho Vai tentar com a unção do Picasso Né Ele pega o lápis E toda a parede É algo assim né Então Eu cheguei na sala Um dia A minha sala Tava parede branquinha Estava Picasso Né Eu falei João Mas é porque É mais bonita Exato Não Eu entendi Eu entendi Aí eu falei Filho Aí eu falei Filho Vamos ajudar a mamãe a limpar Aí peguei Fui lá E ele foi Mas é sabe né Não me dá nada Né Mas E a Uma outra vez Que ele fez isso na porta Porque é parede É porta Né Tudo que tem É arrascar Então quando ele fez na porta Eu fui bem firme com ele Bem dura com ele Briguei e tal E aí eu vi Eu falei assim Gente Olha só Eu tô vendo Que eu tô adiantando Muito não Entendeu Então eu acho Que existem coisas Que a gente tem que Realmente É pedir ao senhor Pra que a gente tenha Um termômetro certo Sabe A hora de De chegar Outra coisa Um dia João chegou pra mim Ele toma muita água Aguava Ele pede E ele pegou E jogou a água Toda numa roupa De cama Mas ele jogou E já falou Desculpa Mas aí eu dei o tapa Eu falei Por que eu dei o tapa Desculpa Sabe Então às vezes A gente É Pra dentro de casa Às vezes Nós somos tão Tão Né Não pode Aquilo Quando a nossa casa Tem que ser um lugar Também pra nossos filhos Pro nosso marido Pra as pessoas nossas Estarem à vontade Também Até porque Na Joyce Por exemplo Esse momento Do João Não volta mais É único É só esse momento Sim Aí depois Você não curte Você fica tão Estou falando Você é pessoa Não é ser humano Claro Fica tão assim Intolerante Inflexível É aquele sofá É aquela parede É aquela porta Aí depois Aquele momento Passa Você fica assim Puxa Devia ter deixado Rabiscar mais Mas a gente O que vai ficar Na cabecinha dele Talvez se a gente Sentasse e começasse A se rabiscar Junto Um momento É claro que a gente Não vai fazer isso sempre Mas o erro é meu Porque eu comprei Um quadro de giz Pra ele Mas eu não sei A gente não para nem um pouquinho É verdade A gente compra e esquece lá Guardado A gente não senta junto A gente está tarefado Com outras coisas Comida Não sei mais o que A gente tem que fazer E a gente não dá esse tempinho Entendeu E quando dá é muito pouquinho Eu agora estou incomodada Depois que eu virei vossa Porque eu estou vendo gente Da minha idade Se apegando muito mais A cachorros do que a pessoas Eu estou triste com isso Gente Isso é uma verdade Sabe as amigas minhas Nada contra os cachorros É eu também não tenho nada contra Mas assim Eu percebo Eu falei que eu virei uma Porque mãe quando Defende os filhos E a avó vira o que? Uma leoa Aquela que eu virei Cheguei na casa É mãe da Rosângela É mãe da Rosângela Menina A avó é mãe da Rosângela Eu sou tão tranquila Mas virei uma fera Porque eu cheguei na casa Da minha amiga Pra tomar um café Aí chega uma vizinha Com um cachorrinho no colo Quando ela solta o cachorrinho A minha netinha Mais que depressa Foi pegar Ela Não Mas ela estava gritando Era com a minha neta Eu estou triste que ela estava Querendo tirar Então ela estava querendo Zangando Era com a minha neta Aí eu virei bicho Falei Gente Olha eu sou tão calma Falei Filha Não tira a mão da cachorra Que cachorro é pugento Ela Não meu cachorro não é pugento Eu me peguei Discutindo Umas bobeirinhas Aí falei Gente Mas como é que pode Dar muito mais valor Hoje em dia você defende Agora sabe Perde dois seres ali Em defesa Onde é o cachorrinho E você se dá conta De que todo mundo Pega mais em coisas Em animais A amiga tem até uma Do que a criança Uma história Não sei se ela é verídica De um pai que compra Um carro novo E esse pai Botou esse carro E todo dia ilustrava O tal do carro Ilustrava o carro Que é o filho dele Quatro aninhos Pegou uma pedra E começou a rabiscar No carro Esse pai Que com certeza Devia ser Ter um lado Um pouco avarento Pegou essa pedra E começou a bater Com a pedra Na mão do menino Esse garotinho Teve que amputar Essa mãozinha No hospital Ele chegou E falou Pra papai Papai Não fica preocupado Não A mãozinha Vai macer de novo Não vai Gente Isso é muito sério Você também já conhece Essa história Isso é muito sério Às vezes a gente está Cega Com as coisas Perecíveis E nós estamos Deixando ir As coisas De realmente valor Joyce Você falou Algo precioso Que nos faz pensar E nos acorda Isso aí Alerta gente Sabe quando Paulo Recomenda na Bíblia Estejam alertas Estejam Vigilantes É pra essas coisas Que nos acordam Pra determinados Aspectos na vida Olha Eu me lembro Quando Joyce Está falando disso Sobre aquela palavra De Jesus Onde é que está O teu tesouro Aí está O teu coração Exatamente Joyce É muito interessante Porque não precisa As nossas amigas Que estão nos ouvindo Achar que significa Que a gente não vai Entredir Nossos filhos de fazer O problema é a nossa Reação imediata E aí é onde está O coração mesmo Entendeu Esse impulso nosso Ele acha De acordo com o que está Aqui dentro Se o que está aqui dentro É meu amor pelo filho O que eu faço Vou sentar Com ele Vou conversar Vou corrigir Sem Naquele meu repente Atacá-lo E chegar A feri-lo Entendeu Porque isso que vem Nosso repente Nosso repente vem Do que está dentro de mim Sim Entendeu Se dentro de mim Tem mais amor O meu repente Vai ser um repente amoroso Eu vou corrigir depois É aquela história Assim Eu estou batendo Num prego Com martelo Tá Aí de repente O prego O martelo Vai Amassa o meu dedo Aí eu vou Xingo um palavrão De onde saiu o palavrão Ah, saiu porque eu bati O martelo No meu dedo Não, o palavrão Saiu daqui de dentro Ele vai chegar lá dentro Essa atitude Ela já é o reflexo Do que já está dentro Do teu coração Você falou igual ao Paulo A gente está sempre Tendo que nos examinarmos Constantemente Para que a gente tenha Um coração puro Um coração amoroso Um coração afável Se a gente saiba tratar os outros E se pisou na bola Recupera a nossa natureza É pecaminosa Não é verdade? A nossa natureza É pecaminosa Mas Cristo nos restaurou Então não dá para a gente Dar vazão a essa parte E depois querer justificar Ah, foi novo A nossa natureza Começa a se encher do Espírito Que os seus repentes Serão espirituais A nossa natureza A natureza de quem Já entende Jesus E está lá João capítulo 1 Versículo 2 Aqueles que creram Aqueles que o receberam Deus deu a esses o direito Se tornarem filhos Então quem recebe Jesus Como salvador E quem sabe que Jesus É senhor da sua vida E que nasceu de novo Tem a natureza do próprio Deus A natureza pecaminosa era sem Jesus A natureza do novo nascimento é com Jesus A natureza que você tem Se você recebeu Jesus como seu salvador Ela tem um tempo todo que está sendo ativada Deixa eu ativar essa natureza Deixa eu ativar essa natureza que é a natureza de Deus em mim Então é essa natureza que vai fazer a diferença Para você retomar a caminhada Não é? E aí valorizar mais as pessoas Eu me lembro de uma história de um rapaz Que ele tinha sido adotado Passou muito tempo pelas mídias Aí o tempo todo que ele lidava com a mãe dele adotiva Ele vivia fazendo tudo para deixá-la nervosa Porque ele vinha com uma mágoa muito grande De ter sido frequentemente rejeitado E ela entendia essa dor dele E ela o tempo todo acolhendo ele O tempo todo lidando com todo aquele tipo de revolta dele Um dia ele decidiu afrontar com ela da seguinte maneira Agora não tem jeito Agora ela vai me rejeitar Como eu já fui rejeitada Ela vai me rejeitar Ligou todas as torneiras do apartamento E deixou Fechou todos os ralos E deixou tudo Encher E ficou esperando ela chegar Quando ela chega O apartamento está todo E não dá Essa mulher Entra em casa E vai na direção dele E ele Agora ela vai me bater Agora ela vai me devolver Para o orfanato Agora ela vai Só que ela pega ele Você está bem Você está bem Meu filho E abraçou E beijou Você está bem Não aconteceu nada com você Ele A água A água Você não está vendo a água Não Eu quero saber de você Você está bem Beijava Beijava Ele chorava E abraçava ele forte Aquilo começou a curar ele Ai que lindo Aquilo curou Aquilo curou aquele menino Aleluia Porque pela primeira vez Alguém Se importou com ele Que lindo Sabe E ele estava contando Depois que cresceu Ficou adulto Ele era pedagogo Aquele contador de histórias É um menino Que foi criado por uma É eu conheço Conheceu essa história É conheci Eu vi uma entrevista dele uma vez Eu valorizar a pessoa Que coisa linda Lindo E eu acho que é isso Que os nossos filhos precisam Na gente Amiga Às vezes eu estou na cozinha Eu não gosto Que o João entre na cozinha Eu acho que o João É um pouco perigoso Para a criança Então eu ponho Uma divisãozinha E aí ele fica assim Ele vai lá Ver os desenhos dele Daqui a pouco ele Cole 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 Aí o Rico E tal Aí ele vai brincar Então assim E o Rico Eu posso fazer um parênteses aqui Fala Fala Isso não volta atrás Aproveita Dá golo 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 Porque eu hoje Quero muito Eu hoje Eu fiz 20 poucos O meu carro Não tem mais O meu está lá em casa O cabelo não dá Aproveita Amiga Larga tudo Ah tá bom Tô fazendo Aí agora Antes de sair da casa Da minha mãe Que foi deixar ele lá Aí ele Ele me pegou O abraço Ele Aí eu abracei Também Aí minha mãe Ficou assim Olhando E eu saí de casa Falei meu Deus Que delícia Agora ficou apertada E eu também Quando saí de casa Meu Deus Tem 20 dias Ai gente É muito boa Se a gente desce conta Que é rapidinho Na criança Ela supe tão rapidinho Se você dá Daí a pouco ela sai Tá que suprida gente É muito engraçado Que a gente acha Que ela vai enjoar O tempo Ela enjoa Quando a gente não dá Já notou Que ela fica aquela Irritadiça Irritadiça Mas se você Se ela se enjogou E você fez Aí você pode saber Que ela se sentiu ali Ela sai E vai continuar brigando Vai brincar Vai brincar Tem uma coisa É muito legal E o apóstolo Paulo Quando ele ia a alguns lugares Ele saudava assim Saudava os uns aos outros Com um beijo Ai eu falei Gente E não na minha casa Nós somos mais de 30 e poucos Quando junta todo mundo Gente As crianças Desde pequenininhas Oi Já vem Já com o bicho Ai Bem pequenininha Já vem E o meu beijo Não é beijo comum Meu beijo É barulhento Enquanto elas não fazem Se eu não tiro o rosto Então elas já chegam Já marca beijo barulhento Aí já fica Vai ser muito bom Então a gente só pode perder isso Hoje em dia Isso tá banalizado O abraço Você vê a pessoa Oi Ah e o que? É Pior do que isso Pior do que isso Oi Você chegou Ah tá Tá tudo bem Não tira nem o olho Nem pra olhar pra gente A Joyce Se eu te maquiando Quando eu entrei Ela esqueceu Até que ela tava no like Oi Ah Não pode Não pode Não Ela é bom 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 E assim É Rapidinho Quando ela tá feita Ela briga comigo Mas ela não é Foi rapidinho Isso é legal Amiga A gente tá percebendo Tá alerta mesmo Meu marido viajou Esse final de semana E voltou domingo E vocês sentiram Eu queria muito Estar na igreja também Eu fui de manhã Na igreja Eu queria estar muito à noite Sabe aquela vontade Meu marido falou assim Poxa amor Eu tô tão cansado Fica comigo Fica comigo Fica Cara já tava arrumada Gente Mas eu troquei Porque eu falei assim Cara Meu marido quer ficar comigo Quer conversar Então às vezes A gente Por regras Por coisas A gente vai deixando as coisas Né O nosso primeiro ministério Meio largado Meio E a igreja continua na sua casa Porque vocês são igreja Exatamente a igreja Os dois cultos Três cultos João João Alexandre João E João vai no almoço Na janta E já fica com a mão dele Assim já esperando a hora Então é um culto Nós estamos aqui Claro que sim Eu tenho aprendido Isso na minha vida prática Porque assim Toda A gente tá sempre Em reforma Em obra Aprendendo sempre E quantas vezes Eu me arrependo hoje De não ter saído Com a minha filha Com a minha família Porque tinha que fazer Faixão na casa Ai gente Não Vai pegar Porque trabalhei Sem mãe A casa tá suja Hoje eu penso assim A casa não vai acontecer Não vai A casa não vai fugir dali A roupa vai ficar Pega outra Então assim A minha minha qualidade Graças a Deus Tu limpa 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 E tem coisa pra limpar Olha Isso tem sido libertador E assim Já cansei de fazer coisas Assim Até assim Como as outras pessoas Ah não posso Tenho que ser ocupada Hoje eu tô trabalhando A semana toda Na minha casa Gente Na minha casa Que não tem que ter Empeito de vir Não tem que ter Casa de Isaac É Casa de Isaac Aproveitar e ser criança Ai depois Ele foi crescendo Ai vamos botar um negócio Vamos Tá Mas assim Gente assim Pra tudo Pra que essa sangria desatada Era mais importante O que o firula O frufudo Que o meu filho Tá crescendo Eu tava vendo Ele crescendo Verdade A gente falou a verdade A gente foi muito preso Durante um tempo Ensinada muito mais A seguir regras Do que aproveitar momentos É hoje mesmo Eu tô conseguindo Me libertar disso É A minha mãe falou isso Pra mim A minha mãe tá falando isso Essa semana Ficília Vocês estavam sempre limpinhos Sempre arrumadinhos Mas eu não tinha muito tempo De beijo Abraço A minha mãe foi super sincera E a gente tá Já com uma mente mais Ligada Que isso é muito importante Que nós já estouramos No final dos minutos Já? Acho que não Agora é isso Já ouviu Agora foi ótimo Mas o que são Esses minutos Nada amiga É isso aí É 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 A gente A gente divide com você Coisas que realmente a gente vive Porque a gente sabe que É Mais ou menos assim Que acontece com você também E Deus nos ensina a lidar com as coisas E a gente vive como um alimento Pão Pra gente poder Repartir E dividir com você Então fatos que marcam a vida da gente A gente tem assim A maior O maior interesse de compartilhar com você Como foi que Deus Nos abençoa a ver A vida É Essa Dá uma olhada Bom É Nesses dias eu tinha colocado pra Deus Que eu tava me sentindo bastante cansada Né E Conversei a conversar com minha família Com meus irmãos Chamar um Chamou Vamos fazer um passeio E Na semana passada Sem aula de semana passada Nós fomos Meus irmãos Minha filha Na maior da filha Sobrinho A família toda E um junto de unha Falei Ah vamos sim Vamos fazer uma reunião de família Vamos pra casa da minha tia em Vassouras Tava tendo uma festa lá do Vale do Café Vamos todo mundo Aquele comboio Né Seguiu pra lá Avisei pra ela Vamos embora todo mundo Né Eu fui Com um tempo muito bom de descanso Mas eu não tinha ideia De como seria Renovador Tanto pra mim Como pra toda a minha família Né Uma mesa de café da manhã Com minha tia Com meus primos Com meus irmãos todos Meu pai Que tem 85 anos Começou a falar pra gente Da falta que ele tinha da minha mãe Da debilidade da saúde dele Nesse momento Coisa que ele não falava nunca Nunca tinha falado assim Abertamente pra gente Em casa E aquele momento ali Familiar De descontração De descontração de bate-papo E ele começou a falar Quanta coisa que ele não tinha compartilhado com a gente ainda O meu irmão Que também tá no tratamento sério de saúde Falou das ansiedades Dos medos que ele tinha Em relação ao próximo passo do tratamento Que tá começando agora E a gente foi compartilhar com a família Saber o que eu tava pensando Dar força um pro outro E foi algo assim De Deus Sabe Renovador Aquilo que a gente tá falando aqui agora De dar tempo Né Priorizar as pessoas Quantas vezes Como eu disse aqui agora Eu não fui Não chamei Não fiz esse movimento Porque eu tinha que limpar a casa Eu tinha que lavar a roupa Né Deixei tudo de lado E foi muito bom Sabe Foi um tempo de comunhão Sabe De compartilhar E como eu vi a atuação de Deus Do Espírito Santo Naquele momento Na minha família Foi tão bom Que quando nós chegamos Nós voltamos O meu irmão ligou pra mim E falou assim Foi muito bom Quando passar esse processo todo Vamos fazer isso de novo Eu falei Vamos Né Meu pai falou Muito bom Vamos de novo Então É um momento de estar juntos A gente pode ouvir o outro A necessidade do outro Coisa que muitas vezes aqui Na correria do dia a dia A gente não consegue Eu quero dizer pra você Exatamente o tema do programa de hoje Vamos priorizar o que é importante Prioriza o seu marido Sua filha Seus filhos Seus amigos Que às vezes a gente deixa Tanto de lado também Né Prioriza isso Porque isso é saúde Saúde pra tua vida Tá Vamos a um rápido intervalo E voltamos já já Uhul Eu quero mais Mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus Pra mim Tonto Vão Tonto Tchau, tchau.